Se eu te levar pro canto, você não tá preparado Quero te dar condição só pra ver se você vai ser meu namorado Se eu te levar pro canto, você não tá preparado Quero te dar condição só pra ver se você vai ser meu namorado Vem pro meu rapê pra se envolver Sente o prazer, safada, pra ficar suave Eu boto aquela pra você, tá brava Ela quer ficar, ela quer você Ela quer puxar, ela quer prazer Ela quer ficar, ela quer você Ela quer puxar, ela quer prazer Tá brava Tá brava Vem novinha da VF, hoje eu vou se machucar Vem novinha da ZN, hoje eu vou se machucar Ela deportada, ela tá quitada E por isso ela fuma da brava Vai, vai, sem modo nenhum Vamos se juntar com a vinha chata Vem novinha safada, tu brota lá em casa, eu te dou atenção Tá toda envergonhada, mas eu tô ligada que tu tem o dom Me pede tapa na bunda, vai jogar pra mim enquanto eu vou apertando Eu vou botar uma da brava que eu sei que você vai ser Tá relaxando Vem pro meu rapê pra se envolver Sentir prazer Safada Pra ficar suave, eu boto aquela pra você Tá brava Ela quer ficar Ela quer você Ela quer puxar Ela quer prazer Ela quer ficar Ela quer você Ela quer puxar Ela quer prazer Ela quer prazer Vem novinha da VF, hoje eu vou te machucar Vem novinha da ZN, hoje eu vou te machucar Ela deportada, ela tá quitada E por isso ela fuma na prova Vai, vai, sem modo nenhum Vamos se joga no avião, chacol